Fala galera, Firmeza aqui tá falando de um Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é abrindo um pack de 50 mil coins ou mil FIFA Points galera Então vamos no FIFA Points que eu tô sem graninha aqui Vamos ver o que vai vir, vamos ver São 3 pacotes que falta pra eu abrir aí ó Falta, eu acho que era 4 pacotes E vamos ver o que vai tá aqui galera Vamos ver, vamos, 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 vamos Ah, gira, gira Isso, isso, isso Vamos ver, vamos ver Opa, opa, opa Cheveshchenko galera Tirei cheveshchenko galera Show de bola Nossa, dá uns 300 mil coins aí galera Tirei o cheveshchenko Nossa, nunca tirei o jogador E também tinha uma carta preta aqui que foi o Boni Até hoje que eu abri no packs Foi o Giroud É Giroud, é alguma coisa assim Carta preta que eu acho que valeu na época 70 mil moedas Hoje não vale nem 30 mil moedas aí 19 mil moedas eu vi esse dia E pior que veio ele aqui também ó Ele tá do lado do Boni ali Galera, vamos ver quanto que vale aí Vamos fazer uma comparação aqui direitinho Daqui a pouco Vamos ver os jogadores que vêm aqui ó Meu Paulinho Tal Valdez O Giroud também apareceu aqui Que nem me interessa ficar no time Vamos ver aqui, vamos ver Vamos ver como comparar o preço do cheveshchenko Venda rápido 24 mil e 600 aí do cheveshchenko Vamos comparar, vamos comparar, vamos comparar Já achei aqui, quanto, 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 vamos ver 380 mil Ó, o menor preço até agora 320, 320, mas vamos colocar 300 mil Meu, no lucro 100%, eu usei FIFA Points Se fosse também moedas normais, não ia dar dor de cabeça nenhuma Vou vender também, ainda tem mais 3 pacotes Se eu vender o cheveshchenko rápido, eu vou comprar Mais esses outros 3 pacotes Quem sabe que saiam outras coisas boas aí Então é isso aí galera Vou mostrar pra vocês aqui ó O Bonnie, vamos ver se eu consigo É que como ele é errado Não vai aparecer na relação das cartas aí galera Vai aparecer ele normal Então vamos ver aqui Ah, não tem, tá vendo galera Nossa, vou ficar devendo pra vocês aqui Depois eu faço uma pesquisinha rápida Eu tô querendo jogar uma com o cheveshchenko Pra ver como que é ele Então é isso aí galera ó Tá certo, certo Então é isso aí galera Um abraço pra todos, se inscreve no canal Deixa o seu gostei Fui!